Eita pessoal, mais uma missão aqui pra mim, né? Pra nós. Só eu tô indo ali, mas o papai, atrás das vacas dele, num lugar bem distante daqui. Essas vacas, elas costumam ir pra lá no período do verão, porque lá tem um açude cheio de água, né? Aí, sempre como é mais fácil, a água pra lá, elas sempre vão. Aí tá esse período que tá sem chover aqui, tem umas duas semanas, acabou que elas sumiram, tá com uns três dias que ela não vem. E é a vaca dele tirar o leitinho dele, né? Todo dia ele toma o leite dele aqui, e esses dias ele tá sentindo falta. E eu vou de moto aqui, mais ele, porque ele queria ir de aperta aí dessas vacas, e eu não deixei ele ir sozinho. É um lugar meio que reservado, sabe? Aí dá medo, a gente se preocupa. E eu tô indo mais ele. E vou gravar aqui um pouco pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, o tempo tá assim, preparando uma chuva, ó. Pode ver que tá assim, os novoeiros meio que pesados. E tá atrovejando. Acredito que daqui a pouco vai cair a água, se Deus quiser. Abre a cancela. Pessoal, tô aqui parada aqui no meio que dessa estrada aqui, é meio que deserto aqui. O papai foi olhar se as vacas dele não tão ali dentro de um cercado que tem aqui, pra dentro desse mato, gente. E eu tô aqui na beira da estrada esperando ele. A gente fica meio, sabe? Que é um lugar que nós não temos muito costume, gente, aqui. Enfim. Mas aí dá certo, se Deus quiser. O estado dele não estiver pra cá, gente, nós vamos seguir aqui pra frente, a gente tem essa estrada. Lá na frente, mais um pouco, tem um açude. Gente, esse açude aqui, antigamente minha mãe vinha junto com nós, quando era pequeno, lavar a roupa aqui nesse açude. As águas eram mais difíceis lá. Aí nós vinha de manhãzinha, bem cedinho, caminhando, com a trouxa, zona de roupa na cabeça. Aí minha mãe terminava de lavar a roupa, nós chegava em casa, era uma hora da tarde. Aí meu irmão mais velho, que ficava em casa fazendo o almoço. E nós vinha lavar essas roupas aqui. Toda semana era assim, toda semana. E aí, foi muitos anos assim. Olha o silêncio, gente, aqui. Nesse mato. E essas vacas do meu pai são safadas. Um motoqueiro ali. Safada pra vir pra longe, assim. Pra não deixar ele rir sozinho. Olha o mato. Olha o mato, gente. A mata que é aqui. O pessoal fala que aqui tem onça. Que eu não sei, né? Que eu nunca vi, né? Mas o pessoal fala, porque aqui é uma mata muito fechada. Tá conversando com uns homens ali dentro do mato. Chegou dois homens de moto. Aí entraram ali, mas a gente conhecia dele. Chamou por o nome dele. Aqui é um lugar tão bonito, gente. Tudo verde. Aí meu pai tinha ido olhar aqui, gente. Tão cercado aqui depois dessa mata. Aí às vezes acontece. Elas estão vindo pra cá. Mas parece que nada. Porque é pra todas as horas. Nada, papai? Eu tô escutando o chucar bater pra cá lá. Tô achando parecido. Vai lá no lago do açude. Tô vambora lá. Ah, nóis. Seguir nossa caminhada. O açude é a mão caminhada. O açude é a mão caminhada. Tô achando. O açude é a mão caminhada. O açude é a mão caminhada. Tô achando. Tô achando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Olha só, gente, aqui, ó. Olha o tamanho dessa pedra. Mas eu acho, gente, que o povo lava a roupa ainda aqui, ó. Açude da pedra grande. O povo lava a roupa aqui Pode ver que tem umas pedras brancas Assim de lado é a escuma do sabão Mas lavou muita roupa aqui, pessoal É um lugar muito bonito Vamos deixar aí Para nós continuar nossa viagem Parece que o gado dele não está aqui, não Ele está até sentindo falta da ivaca dele Ai, aqui é alto Vamos embora Vamos lá Na frente Acho que elas vêm Quando vêm para cá deve ser Por conta desse escapim, né Essas águas Vêm mais um pouquinho aqui Aí Perguntar na casa desse homem aqui Se não Se ele não viu Mas parece que o homem nem em casa não está Aqui é um lugar bem deserto Tem essa casinha aqui sozinha Vou caminhar um pouquinho aqui Vou caminhar um pouquinho aqui e mostrar para vocês Que eu gostei daqui Ah, tem outra casinha ali Vou caminhar um pouquinho aqui e mostrar para vocês Eu vou parar por nosso lado Eu vou parar por nosso lado Ela está muito bem Não vai deixar as casas de barrilho Porque é bem Há no arco do bom Pensei que não era mais gente aqui. Quando chove aqui, pelo jeito, a água é forte aqui. Nesse córrego. Parece que ele não acha a vaquinha dele. Ele tá com saudade do leite dele. Ele tá com saudade. E agora nós vamos voltar. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. E aí Ele tá com saudade. 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 Ele vai terllinger ali atrás. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. E aí a gente tá com saudade. em casa, agora eu tô indo pra casa gente, porque tá se preparando chuva e eu vou ajeitar umas coisas lá e o papai quando chegar, aí ele vai pra dormir lá tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aventura aí vocês vão me perguntar se eu não tenho medo é, naquele lugar lá onde a gente foi é meio que já desconhecido, né lá eu frequentava aquele lugar quando a gente morava aqui, que nós era menina aí minha mãe ia lavar roupa lá, né como eu falei aí no início do vídeo aí a gente ia, acostumada já, né, hoje a gente não é mais acostumada, faz muitos anos tem mais de quantos anos, acho que tem quase 30 anos né, que a gente não andava pra aquelas bandas de lá e acaba ficando num lugar desconhecido, né é a gente fica meio com medo, mas eu fiquei preocupada né, porque o papai sozinho, pecherlado de lá, o pessoal fala que as onças reembebendo naquele açude e ele sozinho naquele lugar deserto dá medo aí eu não papai, eu vou marro o senhor ele não queria me levar não, vambora e a gente foi aí ele ficou pra ali agora eu vou me embora tá certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo e meus vídeos são assim, gente todo mundo quer que eu grave o que eu tô fazendo aqui pra onde que eu vou e eu tô fazendo, né tô um pouco cansada e aí eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que tão aí do outro lado me dando as passando essas mensagens positivas pra mim quero agradecer de coração e pedir também desculpa a todos vocês, gente que eu não tô dando tempo pra responder todo mundo porque meu compromisso aqui é grande e quando eu deito um pouquinho à noite eu vou lá ver os comentários de vocês mas confesso a vocês que eu vejo todos os comentários o que tá dando pra me dar respondendo eu respondo, né e o que eu tenho pra me dizer pra vocês em todos os comentários é muito obrigado obrigado mesmo obrigado por tudo vocês estão me acompanhando aí no canal estão gostando eu fico muito feliz e tô deixando um coraçãozinho pra vocês aonde não tiver pelo menos um coraçãozinho, gente mas sinto-se abraçado obrigado pelo carinho porque tá sendo muitos comentários eu não tô dando conta de ver todos e responder mas vocês podem ter certeza que o que é que tiver dando pra mim responder eu respondo, tá certo eu só tenho que dizer muito, muito obrigado mesmo por tudo e estou muito feliz cada dia que passa meu canal tá crescendo mais espero que cresça cada vez mais ah, gente e e vamos seguir, né seguir que tudo vai dar certo eu tenho fé em Deus e vou realizar tudo o que desejo na vida eu acredito que Deus vai me dar essa oportunidade e com a força de vontade minha e a força de vocês as mensagens de carinho vai cada dia me incentiva mais pra mim seguir em frente tá certo e muito obrigada a todos olha gente como é que eu não tô aqui muito obrigado obrigado mesmo deixe seu gostei compartilhe com seus amigos familiares tá gente me dando essa forcinha aí no canal não custa nada, né então cada dia que chegando mais gente vai deixando seu seu like compartilhando vai fortificando aí o meu canal tá certo e muito obrigada a todos beijo no coração de cada um de vocês e sintam-se abraçados por mim tá certo abração tchau 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 tchau